Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem, tá? Meus amores, por aqui eu vim fazer a feira do mês de maio. Meus amores, eu percebi que tava muito caro as coisas nesse mês, tá? Então, meu esposo tava aqui já falando pra mim os preços das coisas e eu disse a ele, misericórdia, pelo amor de Deus, vai tá muito difícil fazer a feira, mas a gente vai levar o que a gente precisa. Eu encontrei esse frango empanado num precinho, né? E eu só observando pra não chegar ninguém e olhando ver se alguém ia pegar aquele meu celular que tava lá gravando a gente, né? Aí começou a chegar pessoas, foi, chegou essa senhora, esse rapaz, querendo levar o meu frango empanado. Vocês acreditam que isso assim, olha, é melhor levar isso aqui, que é melhor, a qualidade é melhor. Eles mostram no outro, não moço, eu quero isso aqui que tá na promoção, isso aqui é meu. E gente, só tinha essa quantidade de frango empanado. De repente, chegou meu esposo, disse, não, a gente já viu esse frango empanado e a gente vai levar ele. Aí chegou outra pessoa, já se agradou do preço do frango empanado. E eu disse, não, vou levar esse aqui, porque eu cheguei primeiro. Menino, mas foi uma converseira. E eu peguei, só sabe uma coisa, eu coloquei logo tudo na sacola e disse, oxe, eu vou levar as minhas coisas, vou prestar atenção no meu celular. E vim pegar logo o meu celular, vai que alguém leve. Meu esposo encontrou esse salmôndega, eu disse, meu filho, isso é muito caro, pegue logo o salame, que é melhor, mais em conta e enche a barriga do mesmo jeito. Esse mês tá muito caro as coisas, então eu optei pra pegar, né, algumas coisinhas que a gente tá precisando. Gente, ainda tem muita coisa pra ser comprado. Então esse carrinho é nosso, né, esse da frente e esse de trás. Sempre, todo mês, a gente faz a compra do mês com o carro cheio, esse mês não deu. Mandei meu esposo lá conversar com a atendente lá pra ver se dava pra dividir em 10 vezes. Ela disse, não, senhor, só dá pra dividir em 2 vezes. Gente, esse supermercado é o Mix Mateus, ele dividia em 3 vezes, sem juros, né, do cartão da loja. Então, mudou pra dividir, agora só dividi em 2 vezes, vocês acreditam? Então, a compra deu muito alta, né, daqui a pouco eu mostro a vocês o preço. Então, infelizmente, só deu pra gente comprar essas coisas, mas graças a Deus, né, gente? Então, o que der pra gente comprar, a gente compra. Então, encontrei também essa melancia, né, em contas, 5,60 e poucos centavos. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem, tá? Iniciando aqui mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você é novo aqui ou nova aqui, ainda não me conhece, prazer, meu nome é Valéria, tá? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meus amores, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha feira do mês de maio. Meus amores, ó, deixa eu falar pra vocês. Infelizmente, infelizmente eu falo, tá? Tá muito cara as coisas. Vou mostrar pra vocês. A gente não faz a compra do mês nesse foco. E o que aconteceu, gente, vou logo falar que o valor das compras deu R$ 1.375, tá? Então, meus amores, pra mim, no meu orçamento ficou muito caro e ainda faltam algumas coisas pra comprar. Mas, é do jeito que eu vou falar pra vocês, eu acho que na cidade de vocês não sei, tá bom? Mas aqui na minha cidade tá muito cara as coisas, muito caro demais. Então, meus amores, por aqui eu já vou mostrar pra vocês o que eu comprei na feira de maio. E vocês vão ver tudo comigo. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Desse tipo de conteúdo, se você já gostou e ainda não é inscrito, por favor, vamos lá, vamos, corre. Aperta o botãozinho também pra se inscrever no canal, tá? Também, meus amores, eu vou deixar aqui, ó, meu Instagram e vai lá e me seguir, tá bom? Então, meus amores, por aqui eu já vou mostrar aqui a minha compra do mês. Espero que vocês gostem. Bom, meus amores, por aqui eu já vou mostrar pra vocês, ó. Minha compra do mês de maio foi só isso. Pra quem me conhece e me acompanha aí, sabe que a minha compra do mês não é só isso. Ainda tá bem pouquinho, tá vendo, gente, minhas coisas. Mas eu vou mostrar aqui a vocês, só foi isso que eu comprei. É sério mesmo, só foi isso. E vou mostrar aqui pra vocês direitinho, tá bom? Aí, meus amores, vou mostrar aqui, ó. Compramos, é... Vou falar o valor, tá? Compramos R$25,00 de salsicha. Também aqui, carne pra guisar. Pegamos R$29,00 de carne pra guisar. Carne moída, tava barato lá. É... Compramos R$21,00 o quilo. R$27,00 compramos de carne moída. Aqui, é... Dois filés de melusa. É... O steak tava mais ou menos em conta, tá, gente? Mas como o meu filho só tá mais comendo um steak, modo de falar, né? Então, eu trouxe bastante. Trouxe dois saquinhos de steak. É... Linguiça defumada, dessa daqui, ó. Da Sadia. Dois... Vamos aqui, né? Da Noni. Esse aqui é de ameixa. E esse aqui é de banana com maçã e mamão. Aí, meus amores, aqui, ó. Peguei carne suína. Que é bisteca, né? Aqui, dois Nissin. Um Nissin lame. E esse aqui, da Vitarela, também. É... Duas marcas diferentes. Esse aqui foi mais cara. Esse aqui foi mais em conta. Mas eu trouxe esse aqui também. Aqui, gente, ó. Peguei quatro café. Aqui a gente tá usando entre quatro ou cinco café. Aproveitei e trouxe mais um. Ficou cinco café pra não correr o risco de acabar, né? É... Dois feijão. Porque eu já tinha comprado um ontem, né? Aqui na minha cidade. Bem caro. Só que eu comprei esses dois aqui. É... Dois milho de pipoca. Já tinha comprado também um aqui na minha cidade. Quer dizer que são três, né? Aqui, peguei esse chocolatinho aqui pros meus filhos. Cinco leite. Né? Cinco leite ninho. Eu já tinha comprado um leite aí, gente. Só que eu não vou nem contar com outro. Porque tá bem pouquinho ali, né? Eu precisei de mais um leite. Então, comprei cinco, tá? Aqui, eu comprei dessa tapioca aqui, ó. É da Tia Dora. Gente, eu nunca tinha comido essa tapioca aqui. Eu vou ver. Porque também tá em conta. A gente tá me correndo atrás do preço, né? Não adianta a qualidade. Aí, eu peguei duas tapioca dessas. Duas farinhas da Canaã. Farinha de mandioca, tá? Aqui, eu peguei... É... Sete arroz. Desse aqui do Pop. Gente, eu gosto do Emoções. Só que eu tô correndo atrás das condições, tá? Então... É... A gente tá comprando isso aqui. Porque é o mais em conta que a gente tá encontrando, né? E também ele é bonzinho, tá? Aí, trouxemos também um docinho desse aqui. Da Bananas. Que a minha filha gosta, né? Trouxe esse docinho também. É... O... Coloral. Só trouxe esse. Ainda falta comprar o tempero e o alho. Que eu esqueci. Esse chocolatinho aqui também. Essas coisinhas, gente. Aqui, ó. Se torna carinho, tá? Se for comprar. Minha filha pediu também. Eu trouxe. Um cotonete. Um chicrete. É... Dois achocolatados desse aqui, ó. Em líquido. Uma chocolatada dessa aqui. Gente, eu comprei isso aqui de 13. Eu comprei de 22 reais. Peguei essa aqui de Kit Kaki. Um chocolatinho também. Peguei esses... Quatro... Bolacha Maria. Da tradicional. Da Maria Vitarela. Também... É... Uma goiabada dessa aqui, ó. Um quero. Que é um extrato de tomate. Queijo e presunto também. Fazer uma lasanha. Aqui, um molhinho desse aqui de salsa. Um shoyu. Aí aqui, gente, ó. Só atualizando pra vocês, gente. Eu achei tão lindo... Tão lindo... Esse negócio aqui de tempero, ó. Eu não sei se é de tempero. Só sei que eu vou colocar. Vou colocar tempero, colorau, açafrão e alho. Não sei se pode colocar aqui. Não sei. Ah, eu peguei logo quatro. Gente, um potinho desse aqui foi sete reais. Vocês acreditam? Mas eu gostei porque ele é bem forte, né? E é da cor que eu gosto. Rosinha. Se tivesse também a tampa rosinha, ficaria bem melhor. Mas eu trouxe assim. Não tem o significado do que é. Né? Do que pode colocar. Mas a gente coloca o que quiser. A gente tá comprando, né, gente? Aí aqui, ó. Trouxe quatro margarinas primô. Pegamos seis dessa creme caca aqui, ó. Da Surprende. Surprende. Também aqui, ó. Três óleos. A gente já tinha comprado um aqui, tá, gente? Da minha cidade. Então, eu comprei três óleos. Um vinagre da camarão. Gente, o açúcar, é... Peguei oito. Foi. Peguei oito açúcar porque eu comprei sete o mês passado e não deu. Tive que comprar mais um. Então, eu comprei oito. Aqui, duas refrigerantes. Né? Aqui, pegamos um saquinho de pipoca. Esse aqui. De cebola. Um cheetos. Aqui, ó. Um pão. Foi dois saquinhos de pão. Esse aqui também. Também aqui, gente, ó. Tomate, cebola. É... Maçã. Foi dois pão não, gente. Foi três. Outro pão aqui. Foi três pão, tá? Pensei que tinha sido dois. Aqui, gente, ó. Peguei batata. É... Aqui, gente, ó. Abacate. Peguei dois aqui, ó. Banana. Peguei isso aqui. Carinha a banana tava, viu? Melão. Um... É... Como é que se diz? Salame. Salame, carne de lata. É... As pessoas gostam. Mortandela. Né? Pra mim, isso aqui é salame, tá? Então, é... Passei lá também. Peguei isso aqui, ó. Uma melancia. Um pedaço, né? Tava de cinco e sessenta e oito reais. Cinco reais e sessenta e oito centavos, né? Gente, os kits de limpeza só foi esse aqui, ó. Tá? Não comprei o desinfetante porque eu já tenho, tá bom? Também, gente, pelo preço misericórdia. Eu vou começar a colocar água nos desinfetantes. Aqui, ó. É... Três águas sanitárias. É... O mês assado, gente, eu comprei dessa linha aqui, ó. Do seda. Gente, eu gostei tanto desse... Dessa linha que eu comprei o chumpu e o condicionador e o creme. Olha o tamanho do creme de cabelo. É... Gostei muito dessa linha aqui. Muito cheirosa. Hidrata demais. E eu comprei o creme e vou começar a usar esse aqui, né? Principalmente da minha filha, tá, gente? Porque o cabelo dela é cacheado. Aqui, gente, ó. Também comprei isso aqui ontem. Aqui é onde eu moro, né? Próximo. E eu gostei. Só que eu fui lá na onde eu fiz a compra e comprei desse aqui. Tava mais em conta, né? Lá tava de oito. Aqui tava de doze, tá? Então, eu comprei esses quatro que é Rexona. É... Um detergente da Lavô. E também um congate, né? Desse daqui, total. Um bocal. E dois sabões em pedra. Um absorvente. Dois mata-mosquito SBP. Uma pasta de dente. Foi um kit, tá, gente? São três pastas de dente aqui, ó. Três pastas de dente. E também eu trouxe aqui, gente, ó. Esse papel higiênico. E também esse daqui, ó. Mais simples, tá, gente? Esse papel higiênico aqui, que eu comprei mais simples, é pra pegar o cocô do cachorro. Quando o gato também vomita, tá, gente? Porque às vezes o gato vomita, a gente pega e pega do chão, tá? Então, eu trouxe esse papel higiênico aqui, mas em conta pra isso, tá bom? Porque, gente, tá caro, tá o ó do Baragodó, viu? Isso aqui, ó. É, papel higiênico. Tudo caro, gente, tá aqui. Também, gente, ó. Ó, eu não tenho pano de chão. Eu uso toalha, né? Toalha velha, né? Então, o que acontece? Eu vejo que, mesmo colocando água sanitária, a toalha fica desmanchando, soltando aquele espelinho, né? Aí, gente, ó. Comprei esse papel, esse pano aqui de chão. Papel, ó. Isso aqui é um pano de chão, né? Comprei pra poder estar usando aqui em casa, né? E aqui, gente, ó. Comprei seis sabonetes, né? Esse sabonete aqui, gente, ó. É o mais em conta. Não é porque eu gosto desse sabonete, não, viu? É o mais em conta, tá, gente? Porque se eu gostasse, menino, ia ser do top das galáxias. Mas em breve, quem sabe? Esse também, sabão em pó, é a mesma coisa, tá? Não é que eu goste, gente. Eu gosto daquele do homo, né? Ai. Se eu pudesse, o dinheiro desse. Mas não pode. Então, eu compro desse aqui, tá? Porque enquanto eu economizo aqui e economizo ali, eu posso gastar em outro tipo de coisa, tá bom, gente? Então, esse sabonete em pó foi oito sabonete em pó, né? Vai dar o mês todinho, né? Esse sabonete em pó tava em conta. Tava, na verdade, pra mim tava em conta, né? Três e vinte e cinco. Chega meu supermercado, tava de três... Não, dois e noventa. A gente já tinha comprado, né? Então, tá bom. Então, meus amores, como eu já disse a vocês, ó. Essa aqui é a minha compra do mês, tá? Não sei se eu mostrei a vocês. Mostrei não, gente. Aqui o cuscuz. Meu Deus, já ia esquecendo o cuscuz. O cuscuz, gente, eu peguei um fardo novamente, né? Peguei um fardo novamente. Ainda tem cuscuz aí em casa, tá? Mas eu peguei esse fardo aqui de cuscuz. Disse meu marido que eu não precisava, mas tava de um e sessenta e nove, parece mais ou menos. Esse cuscuz aqui, ó, e coringa, né? Mas ele disse que eu pegasse, né? Então, eu peguei. Eu acho que o mês que vem não vai precisar nem comprar cuscuz. Eu disse isso mês passado, não foi? Mas é isso mesmo, gente. Nem precisava. Aí aqui, ó, no começo, né? Eita, gente. Esqueci de mostrar a vocês também. Um amaciante. Peguei esse amaciante aqui, ó. Mês passado, só o do Baracodó. Não tinha comprado amaciante. No lugar do amaciante que eu comprei foi um desinfetante. Agora, gente, é amaciante de roupa. Pelo amor de Deus. A Valéria esqueceu de olhar. Tinha o nome Urca, mas era desinfetante. Aí, esse aqui é amaciante, tá? Pelo amor de Deus, agora tem o amaciante. Aí, eu não voltei pra comprar, né, gente? Porque em outra cidade que a gente vai fazer compra, né? Do mês. Então, meus amores, vim mostrar aqui a vocês, ó. Tem uns dois ovos, né? A gente compramos. Dois cabretes de ovos. Graças a Deus, o ovo tava de vinte e dois reais aqui na minha cidade, tá? Em Alagoas, Maceió. Aí, aqui, gente, ó. Na cidade que eu fui fazer feira, né, gente? Porque eu não moro em Maceió, não, tá? Aí, aqui, gente, ó. Deixei tudo altinho aqui. Pra vocês perceberem como é que ficou a compra, ó. Mas não é tanto, não, tá? Porque, gente, eu percebi que é bem pouquinho. É, pelo que eu compro, tá bom? Então, meus amores, por aqui eu vim finalizar o vídeo aqui pra vocês. Bom, meus amores, vim aqui finalizar mais esse vídeo para o nosso canal. Eu ia dizer, eu não disse a vocês que era básico, fácil, rápido. Sabe por quê, gente? Porque se eu gravar muito, muito longo, vai ficar muito cansativo pra vocês, tá bom? Então, espero que esse vídeo ficou bem curtinho. Espero que vocês gostem, tá bom? Comente. Gente, tá muito caro as coisas aqui na minha cidade. Eu fiquei passada. Quando eu vi o preço, eu saí de casa com o pensamento. Quando eu cheguei no supermercado, eu fiquei passada com o preço que tá acontecendo. Eu não posso fazer nada, né? Eu não posso chegar lá e pegar e dizer, eu vou pagar por isso, né? Tem que pagar pelo preço que eles colocaram lá. Então, eu não posso fazer nada, né, gente? Então, infelizmente, a gente sofre por isso, né? Então, tem momentos que tem coisas que tá barato. Tem momentos que tem coisas que tá alto. Quem somos nós pra criticar, né? Os preços das coisas, né, gente? Não podemos chegar lá e reivindicar. A gente já reivindica tanto que não acontece nada. Então, meus amores, por aqui, ó. Mostrando novamente pra vocês aqui o que eu comprei, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Na minha feira do mês. Eu não gostei, não. Gostei, gente. Graças a Deus que eu tive condições de comprar a nossa feira do mês, tá, gente? Agradeço a Deus primeiramente, tá bom? Que Deus nos deu condições pra comprar. E espero que Deus abençoe o seu cantinho, o seu lar. Que não falte nem na sua mesa e nem na minha, tá bom, meus amores? Então, espero que vocês gostem desse vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.